A microgravidade, ou a falta de gravidade significativa, tem sido objeto de estudo há décadas, especialmente no contexto da exploração espacial. Um dos aspectos cruciais desses estudos é compreender os efeitos da microgravidade na fisiologia animal. Quando animais são expostos a ambientes de microgravidade, ocorrem mudanças significativas em seus sistemas biológicos, desde a estrutura celular até as funções do organismo como um todo. Um dos efeitos mais evidentes da microgravidade é a perda de massa óssea. Sem a força gravitacional para exercer pressão sobre os ossos, eles se tornam menos densos e mais frágeis. Além disso, os músculos também são afetados, perdendo força e massa muscular devido à falta de trabalho contra a gravidade. A falta de estresse mecânico nos tecidos também pode levar a alterações nos sistemas cardiovascular, imunológico e endocrino. Além dos sistemas músculo-esquelético e cardiovascular, a microgravidade também tem impacto na saúde geral dos animais. Estudos mostram que a exposição prolongada à microgravidade pode levar a distúrbios do sono, alterações metabólicas, comprometimento da função pulmonar e desequilíbrios no sistema imunológico. Além disso, a exposição à microgravidade afeta a percepção sensorial dos animais, como o sistema visual e vestibular, o que pode causar desorientação e dificuldade de coordenação. A pesquisa nesse campo é de extrema importância, não apenas para a exploração espacial, mas também para a compreensão dos mecanismos fisiológicos fundamentais dos organismos. Estudos em animais expostos à microgravidade fornecem insights valiosos sobre como nosso próprio corpo responde a ambientes extremos e podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias para lidar com os efeitos negativos da microgravidade, como exercícios específicos e terapias. No entanto, vale ressaltar que a pesquisa em microgravidade é complexa e desafiadora devido à dificuldade de criar ambientes de microgravidade na Terra e a restrições éticas. Por isso, muitos estudos são realizados em satélites e estações espaciais, aproveitando as oportunidades de experimentação em ambiente real de microgravidade. Em resumo, os efeitos da microgravidade na fisiologia animal são vastos e complexos. A exposição à microgravidade afeta desde os sistemas músculo-esquelético e cardiovascular até os sistemas sensoriais e metabólicos. Compreender esses efeitos é fundamental para a exploração espacial de longa duração e também para expandir nosso conhecimento sobre os mecanismos fisiológicos básicos dos organismos. A pesquisa nessa área é essencial para desenvolver contramedidas eficazes e estratégias de adaptação à microgravidade, garantindo a saúde e o bem-estar dos astronautas e contribuindo para a evolução da exploração espacial.